O time é o PSG, o grande craque da bola do mundo do futebol, Neymar Jr. chegou e o nosso objetivo inicial é conseguir levar o Neymar ao topo do mundo, ser o melhor jogador de todos os tempos. Será que nós conseguimos? Então juntos iremos tentar isso e vamos conseguir na Master Liga com o Paris Saint-Germain. A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então... No Tag Games, de volta! E gurizada, dessa vez estamos aqui na Master Liga do PES 2018 no Xbox 360. Isso mesmo, no Xbox 360, com um patch sensacional, velho, que eu vou estar postando logo mais aí, daqui algumas horas aí vai estar sendo postado pra vocês, beleza? Então vamos pra essa Master Liga com o PSG que foi o mais votado lá no grupo do Facebook, se vocês não participam ainda, participem aqui abaixo. Então eu vou colocar as partidas de 5 minutos e vou estar no modo estrela aqui, que é o mais difícil. Depois que liberarmos o Lenda, a gente joga no Lenda, beleza? Então vamos lá com o PSG, vamos tentar levar o PSG aí nas alturas, vamos levar o PSG aí pra conquistar o mundo e tentar fazer com que o Neymar seja o melhor jogador do mundo. Vamos tentar conseguir isso? Então vamos tentar, gurizada. Vamos treinador, vou botar o nome que eu sempre coloco nos meus... nos meus... nos meus players, né cara? Marlão, né mano? Tanto Master Liga como Roma Estrela. Lembrando que eu tô fazendo essa Master Liga no Xbox 360, se der um feedback muito grande eu continuo no Xbox 360, ou se muita gente pedir pra eu fazer no PS4, eu faço o PS4 sem problema nenhum. Porém aí, a gente pode deixar também o Roma Estrelato no PS4 e Master Liga no Xbox 360, vai de vocês, né gurizada? Então é isso aí, o nosso treinador Marlão, vamos então lá para a nossa apresentação como técnico, né cara? Escalação do time, óbvio, vamos de PSG. Então tá aí, nossa apresentação, chegamos ali no Paris Saint-Germain, pra tentar conquistar aí altos títulos e fazer com que o Neymar seja o melhor jogador do mundo. Tamo lá, e tamo ali então, você assumiu a vaga de técnico no Paris Saint-Germain. Tô mandando uma entrevista cheia de gala. Então vamos lá, né gurizada? Primeira partida, primeira, primeira partida não, primeira, primeiro vídeo, primeira parte dessa série. Então vamos ver o que é que a gente vai conseguir. Primeiro também eu quero ver que vocês vão estar comentando aqui abaixo sobre fazer aqui no Xbox 360, beleza? Gerenciamento de time, negociação. Cara, busca avançada. Cara, a gente podia trazer algum jogador aqui, né? Pro time do... A gente podia até trazer o Jeromel, cara. Jeromel do Grêmio ali. Eu acho o Maita do zagueiro. Acho que daria muito certo. Aí, Pedro Jeromel, tá com quantos anos? 32? Ah, não tô nem aí, Pedro Jeromel é mito. Vamos, Jeromel. É pro meu time, Jeromel. Podemos também tentar trazer aqui... Ah, quero também que vocês deixem aqui nos comentários. Ah, próximas negociações. O que vocês querem que eu traga? Ah, vamos ver... Sei lá, o Hazard? O Hazard não vai ter lugar ali. Vamos ver um cara bom. Aquele, o Asen... Asen... Esqueci o nome dele. Asen, ó. Asensio? Asensio? Do Real Madrid? Asensio. Tá no G, no A? É esse mesmo aqui, será? Não, é Marco Asensio. Nossa, mas tem dois, né, mano? E o Coisa ali também. Tenta pegar ele aqui do Real Madrid. E vamos com isso aqui, cara. O nosso time do PSG tá bem bom, tá ligado? Vamos avançar no tempo. Vamos ver, então, o que que a gente vai jogar agora, no início do PSG aqui. Vamos ver o que que a gente vai conseguir. Vai ter mais uma parte de negociações. Será que o Asenio vai fechar aqui o nosso time? Ah, negociação, fracassado com o Jeromel. Houve uma atualização no, no, com o Asenio. Ô, Jeromel não quis vir, peraí. Isso é louco, Jeromel. Negociação, o que que deu ali com o Jeromel? Com o Jeromel não, com o Asenio. Aguardando. Vou aceitar, mano. Vamos lá, vamos com o Asenio. Salário final dele será 14, tô nem aí, mano. Vamos com o cara, uma jovem promessa, 21 anos. Eu acho que isso aí tá bom, cara. Não precisamos mais contratar ninguém por enquanto. Quero ver o que vocês vão falar também sobre contratar nas próximas. Estamos no nível estrela, 5 minutos. Vamos tentar levar aí o PSG das alturas, mano. Primeira partida, a Supercopa da França. Eu encontro o Mônaco, se eu não me engano. Se eu não vi errado, ele é o Mônaco já de primeira, cara. Fora de casa ainda, Mônaco, velho. Olha aí, ó. A batalha pelo título da Supercopa da França está para começar. Já temos aí uma cutscene, cara. Da gente ali conversando com o Thiago Silva ali, tipo, numa entrevista coletiva e tudo mais. E o Marco Azeite entrou para o grupo, mano. Aí sim, infelizmente não temos cutscene para a chegada dos jogadores da antiga geração. Mas tá de buenas, tá de buenas. Vamos avançar, então. Próxima partida. Boa partida, então. É, contra o Mônaco, realmente, cara. Beleza. Vamos botar o Ascenso aqui. Vamos fechar com o time aqui, né, cara. O Gasmora vai para o banquinho aqui. O Mbapp está no banco também. Vou botar o Mbapp aqui. Acho que está de boa. A Azeite reserva. A Azeite vai entrar no segundo tempo, só para dar aquele gás. Então o time é esse. Deixa eu dar uma salvada na nossa formação. Beleza. Vamos continuar informe. Vamos continuar informe. E é isso aí. Paris-Germain e Mônaco pela Supercopa da França. Rumo a um título aí, velho. Primeiro de muitos títulos. Então, aí, a entrada do campo. O estádio El Cilindro. Os estádios também estão todos customizados aí, cara. Nessa, nesse patch, tá, ó. Então vamos lá, começando o jogo. Tira, tá aí. Meu Deus, perigoso o lance. Olha isso. Olha o Mônaco chegando. Gol do Mônaco. Agora vai ficar complicado, Gustavo. É, estou dando um pouquinho rateada. Fora da área, mano. Mano, o cara... Nossa, olha a lista. Nossa, velho. Está feia, mano. É, vai ser complicado. Vamos jogar outro QPL aí. Vamos lá. Meu Deus, cara. Simplesmente o cara embatiou o escritório e o gol, tá ligado? A gente pegou de primeira, primeira partida, o time que bate de frente aí com... Pô, Paris-Germain, né, mano? Pegamos esse azar. E pra quem não acha que a máquina tá difícil, cara, tá difícil. Esse pés aqui, a máquina tá bem difícil, cara. Não importa o time que tu pegue, o contra que tu pegue, a máquina tá difícil. Olha lá. Vai sair o terceiro deles. Vai sair o terceiro deles. Vai dar pênalti agora. Se eu faltava. Meu Deus, cara. A máquina chega até a brincar comigo, tá ligado? A máquina é um negócio assim, ó. Tipo assim, mano. Eles estão... Eles estão cagando pra mim, cara. É, amigos. Perdemos. Era a final. Ah, que beleza. Fomos eliminados. Pô, da hora, hein? Da hora. Primeira derrota. Adeus ao título. Mas danada, velho. Primeira temporada, a gente tá recém se aquecendo. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se tem alguma negociação. Acho que temos mais negociações pra fazer. Mas se tiver, de qualquer forma, eu vou deixar pro próximo vídeo. Vou pedir pra vocês, comentário. Quem a gente pode trazer pro time. A gente falou até o seu desenvolvimento dos jogadores. Você sabe como o BAP jogou fora essa posição naquele dia? Bom, os jogadores disputam algumas partidas e em uma nova posição eles se acostumam. Se quiser colocar um novo jogador, beleza. É, vou tentar fazer ele jogar naquela posição lá. A próxima partida é a primeira rodada da Liga Francesa. Que vai ficar pro próximo vídeo. O que temos aqui? Draxler. Inteligente, Draxler. Ó, Draxler, hein? Inteligentão. Show de bola, hein? Uma nova função, inteligente. Show de bola. Uma oferta foi recebida. Então, gurizada, eu quero saber de vocês quem vocês querem que eu contrate. O que vocês têm de sugestão. Se vocês querem que eu continue aqui no Xbox 360. Ou que eu traga para o PS4, uma nova, a Master League. Vocês decidam, gurizada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Dependendo se for no Xbox ou no PS4, de qualquer forma. É nóis. Vai ter patch do Xbox 360 daqui a pouquinho aí. Daqui a algumas horas. Então, fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos bater, tentar bater essa meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Então, é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho